Mais nada, eu nem te dar parabéns. Me conta daquele Ninja Defuse, meu amigo, na Frect, pelo amor de Deus. A qual foi sua? Foi outra pessoa? Como que você... Como? Ai, ai. Esse round eu tava pra guardar mesmo, ia ficar na antena, né? E aí o inimigo gritou, vai guardar de novo! Aí eu, ah não. Eles correram. Todo mundo correu, eu tenho certeza. Aí eu falei, ah, pode ter um bombe. Aí eu só fui, só orei pra Deus, fui. Defusei metade, puxou, matei o inimigo, defusei o resto, ó. Ih, é isso. Então tá aí, os caras gritaram e tomaram de volta. Então agora sim, parabéns pela vitória, parabéns pelo Ninja Defuse, parabéns pela primeira colocação. Fala, Belcão. Esse é um dos poderes da LAN. Você consegue ouvir certas coisas e aí você tira algum aproveito disso. E aí, ó, punidos. Punidos.